Rico Games, aqui é demais, olha, pra você que é doido, pirado por jogo, mãe, pai que fica doida, aí você precisa comprar algo na promoção, porque seu filho quer, o Lucas tá aqui, exatamente pra te dar uma baita promoção e jogos incríveis, gente. É isso mesmo, só aqui na Rico Games você vai encontrar os melhores consoles, Playstation 4, Xbox One, edição especial do Halo, Play 4, 500GB na versão do Destiny, aparelho branco, top de linha, aí você só encontra na Rico Games. E aí, mas você tem condição especial de pagamento, parcela? Tenho, aqui faz até 10 vezes sem juros, qualquer jogo, acessório, game, o que você quiser. Gente, mas é muito legal, porque é tão realista os jogos, né? Tão bacana, ele tava falando assim, você gosta mais de jogar o quê? Jogar assim, esses jogos de guerra e tal, você não, né, Lucas? Não, não, tanto mais um jogo mais pra pensar, mais um RPG, mais aquele esquema mais baixo, mas aqui tem jogo pra toda idade, todo estilo de game, zumbi, tiro, luta. É só vir aqui e procurar, gente, eu aproveito, o Rico Games fica onde? Rua Serqueira César, número 34, aqui no centro de Guarulhos. E o telefone? Telefone 2229-8556. É, Rico Games, vem. Vem pra cá.